Fala galera do Dr.Becarduznado com mais um Gameplay para vocês Na verdade é um Smart Game Tô trazendo aí The Smurf Epic Room Jogo da Ubisoft e acima da média Com os personagens mais azulzinhos e carismáticos de todos os tempos Então vamos jogar aqui e ver como que é The Smurf Epic Room Lembrando aí que ele tá 0800 Jogo da Ubisoft, gente, de graça Não pode deixar de jogar Corra e baixa o seu lá no Google Play Pra nossa alegria o jogo é todo Pra nossa alegria o jogo é todo legendado em português Vamos lá, vamos começar a jogar Smurf Epic Room Perdi um Smurf Gente, a temática do jogo é muito simples É só correr, pular e capturar os icones Muito simples, muito divertido Tá aí galera, finalizei a primeira etapa aí de Smurf Vamos passar pra segunda Jogo casual aí, pra quem quer passar o tempo aí Muito divertido, baixa, tá de graça Passa o tempo com os personagens mais antigos e azulzinhos de todos os tempos Os Smurf Tá aí galera, cansei o segundo nível Muito divertido, muito divertido Vamos continuar vendo aqui como que é Os Smurf Epic Room Jogo da Ubisoft Falou Ubisoft, qualidade E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau.